Bom, vamos lá. O primeiro reaction é o do BR, né? BR, que ele já mandou... Ele tá aqui, mandando mensagem aqui. Pô, não vai fazer reaction de mim, não? Calma, BR. Quem manda nessa p*** sou eu. Ah, em Dragon's Dogma 2. Como tá? Ó o jogo. Vamos lá, hein. Recentemente eu recebi um convite bem especial da Capcom. Visitar o escritório dela em São Francisco, na Califórnia, pra testar Dragon's Dogma 2. Só que recentemente... Bem antecipado, esqueceu de falar. ...me tornei pai novamente. Eu não tinha como deixar minha esposa sozinha pra cuidar da minha filha e do nosso bebê recém-nascido. Então... Ih, ele virou pai. Pai do coelho? Porra é essa, cara? Pedir pro Rodrigo Coelho, do canal Coelho no Japão, testar o game no meu lugar. O coelho é amigo pessoal meu, am... Ele pediu pro coelho testar o game? E aí ele vai dar opinião sobre o game que o coelho testou? O coelho só joga jogo em... 540p? Ah, talvez por isso ele tenha pedido, né? Porque o jogo parece que tá em 540p. Fala aí, Tiff. Chifa Now enviou. Você acha que me engana, Baltar? Você é igual ao Nandinho. Um canceladorzinho. Sonistinha. É muita hipocrisia. Bora. Muitos anos e é um baita profissional em quem eu confio muito. Então esse vídeo aqui é resultado da nossa... Pô, ninguém confia em mim, né? Pra me mandar pra São Francisco, né? Pra testar o jogo. É, tipo assim... Ninguém me chama, né? Pra testar um game. Imagina o cara me chama pra testar o... Se o cara me... Se a Square me chama pra testar o Final Fantasy, aquela p*** não ia sair com o gráfico zoado. Se a Square me chama, eu ia botar a cara naquela p*** e falar... Filho, ó, vocês não vão lançar essa p*** toda embaçada não, né? Vão? Por isso que não me chama. Eles iam ignorar a minha opinião, é, mas eu ia botar a cara e ia falar que tava uma merda. Vamos lá, BR. BR tem roteirozinho, né? Tudo certinho, meu. BR é um profissional... Pô, profissional foda, cara. ...aventurarem com vários novos desafios e segredos. O game tem, inclusive, um sistema de classes atualizado com novas vocações, tipo vocações híbridas. Arqueiro mágico. Lança mística. Aí tá maneiro, hein? Isso, obviamente, aumenta as nossas possibilidades de... Porra, ia f... Um pulo do boneco. Isso aqui eu acho muito escroto, cara. Tipo assim, tá no meio do combate, aí o boneco vira pra trás e sai andando assim, como se não tivesse um dragão atrás dele. Olha só. Isso, obviamente, aumenta as nossas possibilidades de... Hum, vai dar um pulinho. Olha a endadinha dele, ó. Isso, obviamente, aumenta as nossas possibilidades de... É foda isso, né? ...e estilo durante o gameplay. Mas tá bem feito, cara. Durante o teste, rolou a possibilidade de explorar algumas áreas de Vermont e... Porra, mas foi tu que explorou, BR. Esse vídeo tá estranho, hein? Porra, foi ele que testou. Tá bonito, cara. O game tem paisagens que são bem convidativas, que geram curiosidade na busca aí por descobertas. Não só por causa da geografia, mas também por causa da diversidade de monstros e pela forma como as batalhas podem evoluir pra confrontos que se... Quer dizer, parece que tá bonito, né? ...tornam épicos. Pois é, ninguém manda o Prata Games pra São Francisco, né? ...dinâmico pro gameplay, com monstros que aparecem... Ó, a iluminação à noite tá horrível. Tá pior do que o Witcher 3, de 2016. ...apenas em determinados horários. E por causa disso, as explorações noturnas são bem perigosas, só que também muito recompensadoras. Cara, esse jogo, ele vai ser 30 quadros no videogame? Alguém sabe? Enéas enviou live incrível, câmera tinindo, áudio impecável. Baltar, que grande streamer tu é. Você perde para apenas um, todos os outros. Muito obrigado por estar aqui. Valeu! É só humilhação, né? É 64 de 900p? Vamos lá. A explosão tá maneira. ...de cara é a interatividade com NPCs, que tá muito rica. Nos deslocamentos, os NPCs se comunicam com o protagonista, reagem ao fato da gente estar com uma arma em mãos. Em missões dadas por NPCs, a gente tem a possibilidade de avançar como... Caraca, mas olha aqui, ó. ...o fato da gente estar com uma arma em mãos... Aí, é aquela parada que eu falo, ó, ó como é que... O temido Ray Tracing faz falta às vezes. Olha aqui, cara, o cenário, né? ...dadas por NPCs, a gente tem a possibilidade de avançar como preferir. O game dá muita liberdade pro jogador. Aqui um exemplo. Numa determinada missão, a gente não conseguia atravessar o portão de uma cidade, porque precisava de um documento de passagem. Daí, o guarda indicou onde conseguia esse documento. Só que ao invés de buscar o documento de passagem, rola de fazer algo diferente. A gente, inclusive, na nossa abordagem, fez algo diferente, que até mesmo impressionou os desenvolvedores do jogo. Você não, né? O coelho, né, bé? Eles, inclusive, pediram pra gente não contar o que a gente fez, e isso reflete o fato de que é possível avançar no jogo, não necessariamente seguindo a risca, o que as missões indicam que deve ser feito. Em entrevista com o diretor do jogo... Ah, interessante, é interessante. ...jogo Hideaki Itsuno... Ele contou que essa interatividade e criatividade no gameplay é uma das funcionalidades favoritas dele no jogo. Sobre as interações com os NPCs, ele falou pra gente o seguinte... Agora, os NPCs... Cara, olha só. Essa daqui é a re-engine, a mesma engine do Resident Evil. Olha como fica. Olha as texturas e os assets que os caras têm que usar quando eles fazem o jogo de mundo aberto, né? ...reagem com uma dose de inteligência artificial. Então, se joga... Ah, não tem sombra o boneco, ó. Olha lá. ...NPCs reagem com uma dose de inteligência artificial. Então... A sombra do boneco tá lá na outra parede. ...jogador executa uma ação. A reação dos NPCs não é algo apenas escriptado. Eles reagem de acordo com o que o jogador fez na hora, e por causa disso, o mundo parece mais... E a iluminação dá uma diferença do caramba, né? Algo diferente no Dragon's Dog... Olha essa água. Vocês estão reclamando da água do Final Fantasy? Olha essa água. ...em relação a outros RPGs medievais, é que ele claramente não é um RPG de ação comum. Ele tem um Q de simulador de mundo de fantasia. E comparando com o primeiro Dragon's Dogma, essa sequência eleva a exploração a um novo patamar. As possibilidades de interação com os habitantes do game são mais profundas. E as formas de locomoção, tipo as carroças com bois, adicionam uma camada extra de imersão no jogo. Até mesmo a viagem rápida no game não é algo que é feito através de um... É, esse jogo vai ser maneiro mesmo. Quero jogar. Já pedi minha chave já pra Cap. Eu pedi uma chave pro PC e pro PS5. Vamos ver se eles vão me dar. Fala aí, Lula. Baltar, seja sincero comigo. Você é um homem metrosexual. Olhando para essa sua carinha de homem estilista, igual ao Tony Ramos. Não, não sou não. Amanhã eu tenho uma consulta com o médico cabeleira. O Volkswagen enviou. Olha o Fusca ligando. Cirão do emprego enviou. Fala Baltar, beleza? Fiquei sabendo que tu está à procura de emprego. Tem uns lotes para capinar aqui no meu Ceará. Os cabeça de tangerina estão pedindo salário muito alto. Pode vir, tem VR. Baltar, pelo amor da bomba atômica, você está comparando Final Fantasy XV no PC Ultra 4K contra o poderosinho PS5 Full HD. Olha a versão do PS4. Vai esta igual o 16. Embaçado, eu sou Enéas. Não, mas eu comparo com o que tem de melhor, pô. Os caras falam que é 1440p. Aí eu falo, não é 1440p nem a c... Eu boto lá em 1440p e mostro que não é. Aí o pessoal fica assim, não, mas quem sabe é um analista de bits. Que tem ferramentas apropriadas. O cara é técnico. A gente precisa encontrar uma carroça que tem um funcionário disponível e que está disposto a nos levar até onde a gente quer ir. Você não parece muito. De noite, por exemplo, pode ser que o... O VR, o VR. ...seja dormindo. A gente precisa esperar amanhecer para poder contar com os serviços dele. O combate e a exploração livre no game são aspectos diferenciados. Andar a pé pelo mundo, mesmo durante o dia, pode ser perigoso. Mas de dia, a gente ainda consegue avistar os inimigos de longe e planejar os nossos ataques. De noite, é bem mais difícil sobreviver sem preparação porque a visibilidade é baixa, então é mais difícil da gente poder fazer qualquer tipo de planejamento. Fora que de noite, a gente precisa carregar a nossa lanterna para conseguir enxergar alguma coisa. Acampar para recuperar a saúde e se preparar para os perigos noturnos... Essas paradas eu não tenho paciência de fazer, cara. Tipo assim, eu pego o jogo... Eu não gosto de ficar explicando o jogo. Eu acho que você tem que pegar o jogo e ver o que está bom e o que está ruim. O meu review é esse. Ficar mostrando como é que o jogo funciona. Ai, porque é à noite, você tem que fazer, pegar a lanterninha. Isso aí é... O boneco anda, pula, abaixa. ...dinâmica interessante para a exploração, enfatizando a necessidade de estratégia, de planejamento. Algo estilo, inclusive, Monster Hunter, que é da própria Capcom. No Monster Hunter, a gente precisa se equipar com itens específicos. Precisa fazer refeições antes de cada caçada. No Dragon's Dogma 2, antes de viajar para uma região nova, é importante a gente se equipar bem e planejar o trajeto, já que não tem reestoque de itens ao longo da jornada. Isso pode representar um obstáculo significativo para quem está despreparado. Em relação ao combate, ele tem um estilo próprio, um estilo único. Talvez lembre games tipo Dark Souls, mas Dragon's Dogma 2 tem uma pegada própria, uma pegada única, como eu já disse. É possível esca... Mas como é que o BR sabe disso tudo se quem jogou foi o coelho, cara? E se é o coelho que tá falando, abre aspas pro coelho? Não tô entendendo. O coelho não sabe jogar essa p... O coelho só joga Mario Bros. O último RPG que o coelho jogou foi o... Pokémon. Pô, esse daqui também eu não consigo entender, cara. O cara tá em cima do dragão. Isso eu sempre reclamei nos jogos de RPG, depois que eles começaram a botar. O cara tá em cima do dragão, com uma lança. Em vez dele pegar a lança e fincar no dragão, ele fica girando. Pô, olha só. Olha lá, olha lá. Pega o negócio que dá uma porrada só, cara. Nas batalhas a gente tem companheiros, os peões, que a gente recruta pra que eles lutem ao nosso lado. Como esse teste aqui não começou logo no início do game, não rolou muito tempo pra aprender, pra internalizar os comandos. Então, obviamente, isso dificulta a experiência de jogo. No Dragon's Dogma 2, não existe um botão específico pra travar a mira nos adversários. E dependendo da classe, nem existe mesmo um botão pra esquiva. Então, a gente precisa, muitas vezes, no improviso, sacar qual que é a melhor forma de abordar e derrotar cada inimigo. Em relação às classes, às vocações, vamos falar... Tipo assim, o que eu tô vendo é muito inimigo repetido. Pelo menos eles mostram toda hora os mesmos inimigos, né? Flecha teleguiada, não prestei atenção na flecha. Então, a gente precisa, muitas vezes, no improviso, sacar qual que é a melhor forma de abordar e derrotar cada inimigo. Em relação às classes, às vocações, vamos falar em primeiro da Lança Mística. É uma classe que é versátil... Caraca, o bicho é um camelo e um leão ao mesmo tempo, olha lá. ...de combate corpo a corpo com feitiços. É um cameleão. Com a Lança Mística, a gente usa uma lança dupla, que pode ter elementais aí, tipo gelo ou raio. E a gente tem acesso também a magias que podem, por exemplo, paralisar adversários ou lançar objetos. Dá até mesmo pra lançar corpos de inimigos derrotados. E agora um exemplo sensacional da Lança Mística em combate. Enquanto a gente aprendia a usar a classe, do nada apareceu um grifo pra nos atacar. Daí a gente usou um ataque de longo alcance... A gente não, o coelho. ...pra subir nas costas do grifo. Só que daí o grifo simplesmente saiu voando com a gente nas costas dele. Atacando o grifo o suficiente, a gente consegue derrubar, mas ele foge. E agora bora falar de outra vocação híbrida, Arqueiro Mágico. Essa é uma classe que é ótima pra ataques à distância com flechas mágicas. É isso aqui que eu falei, ó. Por exemplo, tá tendo aqui o combate, aí o cara vira completamente pra trás, eu acho meio zoado. Eles tinham que fazer uma forma de tipo assim, o cara... Nem que o cara olhe pra cá e olhe pra cá ao mesmo tempo. Ninguém nunca fez isso, né, cara? Ou o cara olha totalmente, ou o cara sai assim... Principalmente esses jogos de RPG que são todos estranhos. O cara tinha que ficar meio desesperado assim. Tinha que... Essa é uma classe... Os personagens tinham que entrar num... Num modo combate, talvez. ...que é ótima pra ataques à distância com flechas mágicas. E essas flechas mágicas podem ser elementais, tipo flechas de fogo ou eletricidade. E dá até mesmo pra... O Red Dead era f*** assim, né? Tu tava atirando, ali do nada tu parava, aí o Arthur ia andando. Nada a ver, né? Ficava zoadaço aquilo. ...flechas pra curar os aliados. E existe um ataque bem especial que a gente pode usar pra travar várias miras nos oponentes e depois causar muito dano com uma chuva de flechas. Essa classe é fenomenal, mesmo pra quem não curte builds que trabalham à distância. Com essa classe a gente teve um momento em que a gente... Quando a gente come só feijão puro, 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 feijão puro. ...a caverna, o que a princípio não parece ser uma boa ideia, numa classe de longa distância, só que daí foi questão de equipar. E tem também uma flecha de fogo especial que é tipo um míssel teleguiado. Aproveitem esse trecho aqui de gameplay pra reparar na música também. Vamos ver a música, BR. Acertou a cabeça do grifo, mano. Assim como no primeiro Dragon's Dogma, as classes mágicas podem causar muito dano, mas isso... Pô, eu queria ter esse inglês igual do BR, né? Dragon's Dogma. Dragons. Eu acho que é porque eu sou do Rio de Janeiro, que se tu fala dragons aqui, até o professor de inglês te dá uma porrada na cabeça. O BR é o cara que chega na padaria e fala Oi, bom dia, me vê dois pães. Porra, se tu fala isso na padaria aqui no Rio, cara, o maluco vai falar Ah, filhote. Se bem que hoje em dia não pode mais falar nada, né? Mas é a mesma coisa. Eu não consigo falar dragons. Dragons. É dragons. Dragons Dogma. É, não pode nem mais zoar. Porra, dragons é f... Double Dragon. Não necessariamente torna o jogo fácil demais. No fim das contas, o ideal é testar, experimentar livremente as diversas mecânicas de jogo, as diversas vocações. E curtir também a satisfação que é subir numa criatura gigante pra dar um golpe crítico. Em relação aos gráficos, a build de preview tava rodando no Play 5, não era uma versão finalizada do jogo, e não rodava a 60 FPS. Mas... BR, o controlador enviou. É inacreditável, mano, que esse tal de Rodrigo Baltar está farmando em cima dos meus vídeos, véi. Olha isso, mano, sem originalidade. Um velho atrasado que vou denunciar. Vai marcar o YouTube? Porra, o jogo não roda em 60 quadros, cara. Fica aí a esperança do game ter um modo desempenho pra gente poder, na versão final, jogar o game a 60 FPS. Vamos ver. Ou seja... Baltar, Baltar, Baltar! A verdade é que a indústria de games merece levar uma bomba atômica. Bomba de plutônio. O game tá bem bonito nos cenários, o game tem muita vida nos... Cara, olha, isso daqui precisa ser tirado de todos os jogos. No geral, o game tá bem bonito nos cenários, o game tem muita... Olha isso, cara. Olha, se eu pego o cara que fez isso aqui, cara... Baltar, seu sonistinha safado. Pagou 4K no PS5 para jogar games a 540p. Era melhor jogar o Final Fantasy no PS1. Enquanto isso, estamos jogando no Game Pass o Dead Island 2 Duff Collection. Cara, isso aqui, não. Isso aqui é ridículo, cara. Igual o Dark Souls. Caraca, o jogo sério é um, aí tu pega lá. É o boneco. Desmueca, dancinha. Isso aqui é ridículo, cara. Eu falo pra vocês que a indústria tá precisando de mim, cara. Pô, se eu pego esse maluco que fez essa p... Aí eu queimo ele que não trabalha nunca mais em nenhum lugar. É Sweet Baby, né? Sweet Baby Inc. vida no seu mundo, só que apesar do super imersivo, o rosto de alguns personagens humanos não parece tão natural, o que pode causar alguma estranheza. Porém, existe aí no game os Beastren, que são um show à parte. Algo que, inclusive, o diretor do jogo enfatizou. Pô, eu achei horrível esses leões. Pô, parece o Lion Man, Lion Maru. A história a gente não tem como aprofundar muito no aspecto, porque, em primeiro, a gente não quer dar spoiler pra ninguém, mas também porque o teste rolou com um save já iniciado. A gente não viu como que tá o início do jogo. Mas deu pra perceber que o game consegue desenvolver muito bem a história de cada aliado, de cada NPC, e eles, inclusive, reagem emocionalmente às nossas escolhas, e isso afeta a dinâmica do gameplay. Escolhas tipo ajudar alguém ou entrar em um conflito alteram a percepção de certos grupos ou indivíduos em relação ao protagonista. Então as nossas escolhas ditam como os outros personagens interagem com a gente. E essa reatividade cria um tecido social complexo dentro do jogo, onde as escolhas têm consequências tangíveis tanto no enredo principal quanto também na vida dos personagens que estão ao nosso redor. Isso foi algo que os desenvolvedores explicaram pra gente e a gente pôde ver... Pra gente não, BR. Pro coelho. Você não ia falar nem japonês. Será que o BR é global o suficiente pra falar japonês? Que em inglês a gente sabe o que ele fala, né? Em todo vídeo ele fala. Ah, ele tá estudando japonês. É verdade. Ele tá estudando japonês que ele falou. É verdade mesmo. em pequena escala no nosso tempo limitado com o jogo como que isso rola. Algo interessante pra mencionar é o fato de que as missões oferecidas pelos NPCs são influenciadas por interações e decisões anteriores. os diálogos são adaptativos e em... Cara, porra, olha só, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminar. Vamos esperar o BR terminar. Impressionante ver as lembranças dos NPCs sobre interações anteriores. São detalhes bem interessantes os que eles... Ah, tá chovendo pra caramba aqui. ...com a gente. E é gratificante ver como os NPCs lembram quem a gente é e eles até mesmo referenciam eventos passados de maneira coerente com o desenvolvimento da história. Ainda sobre NPCs o ciclo de dia e noite obviamente tem impacto na disponibilidade deles e isso adiciona uma camada de realismo e simulação pro jogo. Então a gente precisa considerar o melhor momento pra interagir com certos... Pô, cara. Olha, a iluminação tá feia, cara. O boneco tá parecendo até Renan Crespo, não tá? Esse boneco aqui. Você não sabe nem quem é Crespo, né? Diversidade, né? Dragon's Dogma 2 pelo que a gente pôde ver no teste expande o que a franquia criou com o primeiro game e em específico em relação a uma experiência mais imersiva. Isso inclui um mundo consideravelmente... Isso aqui eu achei maneiro. O cara dá porrada ele bate no escudo. Em específico em relação a uma experiência mais imersiva. Maneiro, achei maneiro isso. Eu gosto dessas paradas, sim. Um mundo consideravelmente maior, repleto de regiões e desafios e com sistemas de exploração, história e combate que são bem promissores. Agora é esperar pra ver se a versão final vai se manter interessante pela duração completa do jogo. Mas o game parece ser bem promissor. Agora, esse BR testou a porra do game conversou com a porra do japonês e não perguntou se o jogo ia ter 60 quadros? Eu acho que o BR trabalha no Switch Baby Inc. Pô, cara... Ó, eu acho que o jogo tinha que vir na capa. 60 FPS ready. Por quê, cara? É absurdo. É absurdo, cara. Pô... Ainda bem que eu não vou jogar essa porra no Playstation. Vou jogar no PC. Em 4K, cara, 120. Pô, mas é sacanagem, cara. Porque, tipo assim, o jogo, ele acaba sendo capado do mesmo jeito. É, acaba sendo capado. A iluminação do jogo, terrível. Aí tu vai jogar no PC? É terrível, mas a resolução é maior. Pô, não, cara. É, cara, sabe o que eu acho que os videogames tinham que ser hoje em dia? Fala, Osso Hunter! Lava do Carvalho. Enviou. Porra! Quero saber como que essa indústria imunda fica falando que Xbox está fazendo merda e agora está todo mundo fazendo igual. Bando de globalistas financiados por George Soros. Pois é, isso é verdade mesmo. Balta Eco enviou. Cara, porra, vamos lá, vamos lá. Vocês ficam reclamando do Final Fantasy. Pô, cara, olha essa iluminação, cadê a sombra? Não, 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 não e não. É de fuder. Pô, tipo assim, em vez da Sony soltar uma p*** de um videogame que você pode botar um drive de DVD de Blu-ray, sei lá que caceta é aquela que eles lançaram, por que tu não enfia uma placa de vídeo ali? Não é mais fácil. Compre um videogame, solta três placas de vídeo e deixa o cara botar ali se o cara quiser. É difícil. É, eu sei que é difícil. Mas poderia ser assim. Tira uma placa de vídeo e bota outra. Pô, cara, pô, é sacanagem isso. Aí, tipo assim, o jogo pode até ser que tenha 60 quadros, mas vai ser aquela porra, embaçadez. Não, mano, o Xbox também vai ser a mesma coisa, cara. Vai ficar embaçado, zoado no Xbox também. O Xbox eu fico mais puto ainda, porque botou uma placa de vídeo melhor, desabilitou, acho que 5 unidade computacional, e jogou o clock lá embaixo. Por isso que é uma merda também. Fica pior que o Playstation em vários jogos. Não dá pra entender esses caras não, filho. Pra não explodir. Ah, os caras querem fazer uma caixa escrota daquela lá? Quero fazer uma p... de água com watercooler. Mais fácil. Videogame não é PC. Cara, é a mesma merda hoje em dia, o governo. É a mesma merda. O que existe é foda, que é meter o watercooler no console. Mas você fazer um watercooler não é uma coisa difícil não, cara. Pô, é muito zoado, cara. Você ficar limitado à console, aí, tipo assim, a parada não evolui. É complicado. E imagina como é que o Series S vai rodar. Se bem que, tipo assim, é capaz do Series S rodar bem em 1440p30. Então você não vai ter diferença quase do jogo rodando no Series S e rodando no Series X ou no... no... Playstation 5. Porque fazer 30 quadros não é difícil. Dia 6 vai enfrentar o Series S. E aí